Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de chocolate gelado que fica perfeito. A massa fica super fofinha e bem recheado. Então, bora para o vídeo. Vamos lá pessoal, para fazer a massa a gente vai colocar em um recipiente 3 ovos, meia xícara de óleo e uma xícara e meia de açúcar. Pode ser refinado ou cristal. Aí é só a gente bater bem até ficar um creme lisinho e homogêneo. Em seguida eu vou adicionar uma xícara de leite quente. Lembrando que a minha xícara de medida é sempre de 240 ml. Vou peneirar uma xícara de chocolate em pó. Vou peneirar também uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento e vou mexer muito bem até ficar uma massa homogênea. Agora eu vou finalizar com uma pitada de sal e uma colher de sopa ou uma tampinha de fermento em pó químico para bolos. Agora é só mexer delicadamente até incorporar o fermento na massa. Prontinho, agora é só passar a massa para uma forma untada e enfarinhada. Aí é só levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 45 minutos ou até você espetar um garfo e ele sair limpo. Enquanto o bolo aça, a gente vai fazer o recheio. Em uma panela com fogo ainda apagado, você vai colocar uma caixa e meia de leite condensado. No total são 600 gramas. Junto com o leite condensado, a gente vai colocar os secos. Tenho aqui uma xícara de chocolate em pó e vou colocar três colheres de sopa rasa de amido de milho, que é a famosa maisena. Agora a gente vai mexer bem esses ingredientes secos no leite condensado, porque assim fica mais fácil da gente dissolver tudo. Misturou bem, agora a gente vai adicionar 800 ml de leite. Aí é só ligar o fogo e ficar mexendo sem parar até esse creme engrossar. Assim que o creme engrossar e começar a levantar fervura, você vai mexer ele por mais dois minutos para cozinhar bem o amido. Aí é só você apagar o fogo. Se você quiser, você pode terminar o creme aqui, mas para deixar ele ainda melhor, eu vou adicionar aqui 200 gramas de chocolate picado. Você pode usar tanto o meio amargo como o ao leite. Aí eu vou mexer bem até esse chocolate dissolver completamente. Em seguida, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite para dar ainda mais cremosidade no nosso creme. Prontinho! Agora eu vou passar o creme para outro recipiente, vou cobrir com plástico para não criar aquela película por cima e vou deixar o creme e o bolo esfriando para a gente poder fazer a montagem depois. Pessoal, aqui o meu bolo já assou. Eu parti ele ao meio e já coloquei a metade de baixo dentro da forma. Agora aqui eu preparei uma caldinha com 300 ml de leite e a metade daquele leite condensado que sobrou. E é só a gente molhar muito bem. Vou dividir essa calda ao meio para poder molhar as duas partes do bolo. Agora é só a gente vir com o nosso recheio por cima do bolo. Lembrando que ele também está frio, tá? Para fazer a montagem é importante que tanto o bolo como o recheio estejam frios. Agora é só colocar a outra metade do bolo por cima do recheio, molhar com a caldinha e finalizar com o restante do recheio que agora vai ser cobertura. Agora aqui para decorar o nosso bolo e deixar ele ainda mais lindo, eu tenho umas raspinhas de chocolate que eu vou colocar por cima. Nosso bolo agora já está pronto. É só levar para a geladeira no mínimo uma horinha e meia para ele ficar bem gelado, para a gente poder experimentar. Olha que bolo lindo, pessoal! Fofinho, molhadinho, caprichado no recheio. Está perfeito! O bolo fica simplesmente perfeito. Sugiro muito que você faça aí na sua casa. A criançada vai amar! Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Beijos e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!